Meu nome é Marinalva Cassiano Neri, mais conhecida como Marinalva do Feijão Verde. Sou representante das mulheres e também representante da Câmara Municipal. Não só represento a Câmara Municipal, mas também como toda a população de Lagoa Seca. Sou negra com muito orgulho, sou filha de negro, agricultor, e hoje me sinto realizada em ser representante da minha comunidade, que é a comunidade Bela Vista, Menino Jesus, e também a minha querida cidade de Lagoa Seca. Marinalva, qual a importância desse momento aqui da Escola Irmão Damião estar proporcionando esse bate-papo para os alunos? Quero parabenizar a pessoa da gestora em ter me convidado por um momento tão importante, em relação às crianças negras do município. Eu, como negra, também me sinto muito honrada, porque você sabe que 20 de novembro é um momento que a gente tem que comemorar. Eu, como negra, como mãe, como representante, para mim é um momento ímpar. Marinalva, como você se sente tendo recebido esse convite e podendo estar aqui hoje para conversar mais com os alunos? Para mim é uma imensa satisfação estar aqui, conversar, participar do Irmão Damião, numa palestra tão esperada que eu nunca, vai fazer sete anos que eu estou na política, nunca me vi tão elogiada como hoje em participar. Para mim isso é um prazer. Tem algum recadinho para deixar para o pessoal sobre esse dia? Tenho. Vocês sabem que 71% é da raça negra e parda. Por isso eu peço à população que cada dia mais se dê valor. Porque é o seguinte, o negro sempre foi assim, tipo, menosprazado. Mas eu, como negra, eu me sinto muito elogiada. E tenho um pedido a fazer. As negras que participam mais na política, as políticas públicas, para que a gente venha representar cada dia mais a nossa sociedade no geral. Muito obrigada. Brasil Rangel Brasil Rangel Brasil Rangel Brasil Rangel Brasil Rangel Brasil Rangel Brasil Rangel